Fala sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, nós estamos aqui para a nossa terceira aula de religião, ética e filosofia. Antes de darmos continuidade no nosso conteúdo, eu queria propor uma revisão da nossa aula anterior. Vocês ainda se lembram do que nós tratamos na aula anterior? Bom, se você não se lembra, você pode pegar aí os seus cadernos e livros e dar uma revisada junto comigo do que nós estudamos. Nós vamos perceber que na aula anterior nós falamos um pouco sobre o surgimento da filosofia, como a filosofia surgiu na Grécia Antiga. Nós falamos um pouco sobre a passagem desses conhecimentos, de um conhecimento predominantemente fundamentado nas histórias e agora, depois do surgimento da filosofia, num conhecimento predominantemente baseado no pensamento. Ok? Recapitula aí um pouco e lembra desse conteúdo. Nós também falamos que essa transição de pensamentos, ela não se deu de uma hora para outra, mas teve vários elementos que contribuíram para que a filosofia surgisse predominantemente na Grécia Antiga. Vai lá no teu caderno, no livro e lembra quais foram esses elementos. Bom, com o surgimento da filosofia, nós percebemos também que nós vamos ter os primeiros filósofos e esses primeiros filósofos é aqueles que nós chamamos de pré-socráticos, porque existiram antes de Sócrates, outro filósofo muito conhecido. Esses filósofos também eram conhecidos como filósofos naturalistas e vocês ainda se lembram por que eles eram chamados de filósofos naturalistas? Bem, eles eram filósofos naturalistas porque eles acreditavam que o elemento primordial para a existência ou para explicar a respeito das coisas, eles estavam na natureza. Então, eles buscavam por esse elemento no mundo, nada de histórias transcedentes ao mundo, de acordo com ele. Ele também, esses filósofos também eram classificados em monistas e pluralistas. Monistas porque eles acreditavam que essa substância era uma única substância e pluralistas porque eles acreditavam nessa, esse outro, essa outra classificação de filósofos acreditavam que essa substância, ela não era única, mas tinha mais de uma substância, substância. Era um, duas, três, quatro ou mais substâncias, ok? Conseguiram agora recapitular a nossa aula anterior? Bom, se conseguiu, vamos adiante. Ficou marcado para nós também uma atividade. Não sei se vocês fizeram, mas se não fizeram, é importante que façam. Atividade era para que vocês observassem da janela ou no jardim da sua casa, um elemento da natureza que você gosta muito. E aí, descrevesse isso em um texto, em uma imagem, em um desenho e mostrasse para a gente através do Instagram. Tira foto, coloca lá no Instagram, para a gente ver que vocês estão acompanhando e fazendo os exercícios que nós temos solicitado. Bom, se vocês não têm dúvidas, nós vamos partir para o nosso próximo conteúdo. E agora nós vamos falar sobre os filósofos pré-socráticos propriamente dito. Nós vamos falar sobre a filosofia antes de Sócrates. Isso foi o conteúdo da nossa aula anterior. Nós vamos falar agora sobre os filósofos em si. Então, pega todo o teu material e abre aí o teu livro na página 416 a 420, porque são as páginas que correspondem a este conteúdo. Ok? Pegou? Então, vamos lá. O primeiro filósofo que aparece para a gente no nosso conteúdo é um filósofo chamado Tales de Mileto. E aqui é uma curiosidade. Vocês vão perceber que o nome do filósofo está associado à cidade onde ele mora, onde ele habita. Então, Tales de Mileto, porque ele habitava, vivia em Mileto. Tales, ele foi conhecido como o pai da filosofia. Por quê? Porque ele foi um dos primeiros filósofos dentro dessa era do pensamento racional antes de Sócrates. Portanto, ele foi conhecido como o pai da filosofia. Além de filósofo, Tales, ele também era matemático, engenheiro, astrônomo e político. Então, além de trabalhar dentro do campo da filosofia, ele somava a todas essas coisas, essas capacidades que ele também possuía. Bom, mas aqui é o centro da nossa aula. Saber qual era o elemento natural, primordial, do qual ele apontava como primordial. Se você olhar aí no seu livro, na primeira página, você vai perceber que o elemento natural, arqué, lembra daquela expressãozinha que nós usamos na aula passada, arqué de todas as coisas, a origem de todas as coisas, era a água. E por que ele acreditava que esse elemento primordial era a água? Ele acreditava porque dizia ele que as pessoas, elas não conseguem sobreviver sem água. Sem água, as pessoas não conseguem ter uma vida adequada. Para ele, significava dizer que a água é um elemento primordial na existência humana. Sem ela, a natureza, as pessoas, os animais, eles não conseguiriam sobreviver. Portanto, ele dizia que a existência dos seres vivos, a matéria, ela depende primordialmente da água. O nosso segundo filósofo naturalista é Anaximenes. Anaximenes, ele dizia para as pessoas que o elemento primordial, a origem de todas as coisas, estava no ar. Por quê? Porque segundo Anaximenes, o ar significa respiração, sopro de vida, espírito. Então, ele apontava que esse elemento, o ar, que é o sopro de vida, ele é essencial para a formação da vida, elemento do qual ninguém consegue sobreviver. Dessa forma, uma vez que ar significa espírito ou alma, respiração, ele afirmava que assim como a alma é importante para a vida, o ar também é primordial e um elemento importante, porque o ar faz nascer todas as coisas, ela dá vida a todas as coisas existentes. Então, o elemento para Anaximenes era o ar. Temos um primeiro filósofo, que é Tales, falando sobre a água. Nós temos agora um segundo filósofo, tratando sobre o ar. E nós temos um outro filósofo, que é Heráclito. Heráclito dizia assim, Não se pode tomar banho duas vezes no mesmo rio, pois na segunda vez nem a pessoa será a mesma pessoa, nem o rio será o mesmo rio. Por que Heráclito afirma dessa maneira? Porque para ele, o elemento natural do qual origina todas as coisas é o fogo. E o que é que o fogo representa para esse filósofo? O fogo representa a dinâmica da vida, que segundo ele, a vida, a existência, vive uma constante mudança dinâmica. Como ele diz na expressão, a pessoa nunca é a mesma quando mergulha no rio e sai para mergulhar outra vez. E nem o rio também é a mesma, porque ele está em constante mudança. O fogo é a expressão visível da instabilidade das coisas. As coisas, as pessoas, a vida se renova a cada instante. É por isso que o Heráclito afirmou aquela frase que nós lemos anteriormente. Mas nós temos um quarto filósofo, que chama-se Parmênides. Parmênides, ele afirmava exatamente o contrário de Heráclito. Quando Heráclito dizia que a vida é uma constante mudança, e nunca nós somos o mesmo e as coisas nunca são as mesmas, Parmênides dizia que o ser é o que é, que não existem mudanças, que uma vez que nós chegamos a esse conhecimento do ser, esse conhecimento do ser, ele é único, ele não muda, não há mudança. As coisas são sempre o que são. É isso que ele está querendo dizer com essa expressão, o ser é o que é. O que é essencial não muda. O que é essencial da vida, aquelas coisas que estão no campo das verdades concretas, como elas de fato são, ele diz que não muda. O que muda são as coisas externas e físicas. Para ele, o que muda são as coisas que estão fora do homem, que estão externas ao homem. Mas aquelas coisas que são essenciais, a verdade que se encontra no campo do pensamento, elas não mudam, segundo este filósofo. E nós temos aí um quinto filósofo. Nós vimos o primeiro elemento, a água, o segundo elemento, o ar, o terceiro elemento, o fogo. Nós vimos um outro elemento que trata de uma substância estática, que não muda. E agora nós temos um quinto filósofo. Em Pédocres, diferente dos filósofos anteriores, vocês vão perceber aqui na imagem, em Pédocres, ele não acreditava que o elemento primordial, a arqueria de todas as coisas, era apenas um elemento como os filósofos anteriores. Para ele, existe mais de um elemento que dá origem às coisas. E para ele, ele vai dizer que são quatro elementos, a terra, a água, o fogo e o ar. Ele vai dizer o seguinte, todas as coisas existentes tinham origem na mistura dos quatro elementos. Para esse filósofo, todas as coisas, a existência, os animais, as pessoas, a natureza, elas derivam, elas têm sua origem, não de um elemento apenas, mas desses quatro elementos. Ou seja, da contribuição e da soma desses quatro elementos se origina todas as coisas. Bom, você já se perguntou, então, de onde vem a água, de onde vem o ar, de onde deriva o fogo e a terra, a pensar nos elementos que são apontados por esses filólogos e a pensar na origem de todas as coisas? Você já parou alguma vez para se perguntar, de onde vem a existência humana? Porque tudo existe. Porque existem animais, plantas, pessoas. Você já parou para pensar como toda essa vida organizada da natureza, elas acontecem? Bem, para um pouco esse vídeo e pensa a respeito dessas coisas. Pensou? Então, vamos aqui ao nosso quadro, porque eu trouxe para vocês hoje a letra de uma música que se chama Tapeceiro, para que a gente possa refletir a respeito dessas coisas. Diz assim, o primeiro trecho da música, Tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho, incansável, paciente no seu teatro. A segunda estrofe, ele diz o seguinte, Tapeceiro, não se engana, sabe o fim desde o começo, traça voltas, mil desvios, sem perder o fio. E aí, o início do refrão é esse aqui, Minha vida é obra de tapeçaria. Já parou para pensar que a nossa vida e a existência é tão complexa e ao mesmo tempo tão organizada que nos traz a impressão de que existe um ser que é muito inteligente e belo do qual deriva todas as coisas? Bom, quem é esse tapeceiro da nossa música? Se você tiver acesso aí pela internet ou mesmo em casa, abra a Bíblia no primeiro livro de Gênesis, no capítulo primeiro, e nós vamos perceber algumas curiosidades. Eu trouxe aqui algumas perguntas que são essenciais para a nossa interpretação do texto e eu quero que vocês construam isso junto comigo. Abre o livro, o caderno, pegue a Bíblia, vai lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no capítulo 1, e vamos aqui pelo menos responder para nós estas questões. Bom, é importante que você faça uma leitura inicial. Depois que você lê, você vem comigo aqui e vamos então saber sobre o que o texto fala. O texto fala sobre o quê? Então, se você fizer uma leitura rápida, você vai perceber que o texto está falando sobre a criação do mundo de uma maneira geral. Está nos apresentando como todas as coisas foram criadas, inclusive nós, seres humanos. Mas aí vamos para uma segunda pergunta de interpretação. Quem é o personagem principal nessa história do capítulo 1? Bom, se você fez uma leitura atenta, você vai ver que há muitos elementos no texto, mas há um elemento principal que causa toda essa existência. e o elemento principal no texto é Deus. Como diz o primeiro verso, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, o sujeito aqui do texto é Deus. é Ele que está causando as coisas, é Ele que está trazendo as coisas à existência, é Ele que está criando, olha só, criando todas as coisas. A nossa terceira pergunta é como Ele faz todas as coisas? Como é que no texto Ele cria todas as coisas? nós vamos perceber que Ele faz isso por meio da sua palavra. Ou seja, Ele fala, Ele chama as coisas à existência e as coisas passam a existir. Por exemplo, você vai ver aí no versículo 3 que disse Deus haja luz. Ele falou simplesmente. E o que aconteceu? houve luz. Então, como Ele faz todas as coisas? Falando, chamando as coisas à existência. E no texto, como Ele é? Se você se perguntar como esse ser Ele é? Bom, isso não está muito claro no texto, mas se você tiver um pouquinho de atenção, você vai saber que esse ser que está criando todas as coisas, ele é pré-existente. Poxa, professor, mas o que significa ser pré-existente? Ser pré-existente significa que Ele já existia antes da criação. Significa dizer que Ele não foi criado por ninguém. Pelo contrário, Ele quem criou todas as coisas. Se você olhar mais uma vez o texto, você vai perceber que em parte alguma do texto explica sobre a criação desse ser. Simplesmente o texto começa falando que Ele existia. Então, esse ser do qual nós estamos falando é um ser belo. O livro de Gênesis, no seu capítulo primeiro, ele nos apresenta um ser profundamente inteligente, um sábio, poderoso e belo do qual criou todas as coisas. As coisas elas não derivam de elementos existentes na própria natureza. As coisas derivam desse ser que é poderoso, que é belo. Por sua palavra, Ele chama as coisas à existência e as coisas passam a existir. Ele preenche o vazio, Ele preenche todas as coisas, Ele dá forma a todas as coisas. Então, se pudéssemos dizer sobre essa origem de todas as coisas, nós não falaremos nem da água, nem do ar, nós não falaremos nem do fogo, nem dos quatro elementos juntos. Nós falaríamos de que? De um Deus que é inteligente e que criou todas as coisas de maneira bela e inteligente. Ora, se você ver como uma planta nasce e desabrocha, você vai perceber que isso não pode ser fruto do acaso. Só pode ter sido um ser muito inteligente para fazer todas as coisas. Quando nós estudamos ciência, quando nós estudamos a história, quando nós estudamos qualquer disciplina, começamos a conhecer sobre a complexidade das coisas, do ser humano, das células, nós vamos perceber que isso não pode ter sido fruto de uma explosão, por exemplo. Que isso não pode ter sido fruto de uma evolução. Isso foi fruto de um ser mais inteligente do que nós. Vocês entenderam? bom, se vocês tiverem dúvida, por favor, coloquem nos comentários desse vídeo, porque à medida que nós estamos identificando, nós vamos respondendo suas dúvidas. Mas para que esse conteúdo todo, ele fique reforçado na cabecinha de vocês, eu peço que vocês façam a atividade da página 421 e 423. Vocês vão pegar esse exercício e recapitular todo o conteúdo e assim vocês vão responder para que a gente possa avançar na nossa disciplina. Então, esta aula é a aula que nós fechamos o conteúdo da primeira unidade falando sobre o conhecimento dentro da filosofia e a partir da nossa próxima aula nós iniciaremos um conteúdo novo da segunda unidade falando sobre ética. Nós vamos ver como os filósofos pensaram sobre ética, mas também nós vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre ética. Obrigado, gente, pela atenção de vocês. Até a próxima aula.